Tome uma decisão, uma mulher ativa, uma mulher saudável e feliz. Pode ter certeza disso que eu estou te falando, porque eu já trabalho com vocês há 10, 12 anos e tenho certeza do que eu estou te colocando. Não pode se preocupar. Se você tomar nota disso, tudo que você vai ter direito para usar aqui no Estetic Line, para começar a eliminar todas as suas gordurinhas localizadas, você vai ficar sentadinha aí, chocada com tanta coisa boa. Feliz, né? Porque tem que se cuidar, gente. A Vera tem toda essa infraestrutura montada com pessoas especializadas para que você seja uma mulher inteira, bem tratada, saudável, ativa e, consequentemente, muito feliz. É, a diferença de nós para qualquer outro lugar é que nós sempre criamos a programação certa para a pessoa certa, de acordo para você não fazer nada errado e ter os resultados. Essa promoção, você tem que ligar agora e fazer a reserva. Você vai pagar duas parcelinhas de R$ 49,00, vou estar dando preço antes, e ter direito a 70 dias de ginástica, mais a parte de musculação para enrijecimento, que é eletrônica, e você vai ficar deitada confortavelmente no segundo andar, fazendo todos os tratamentos para eliminar gordurinha localizada, enrijecimento, massagem modeladora, onde a gente procura pegar bem os pontos que mais te incomodam, o bronzeamento no sistema UVA, e aqui você não paga, você ganha cama eletromotora com sete funções para combater gordura localizada e celulite. Duas parcelinhas de R$ 49,00 toda essa programação. É perfeita para você começar a eliminar suas gordurinhas. Agora tem que telefonar e já tem que deixar seu nome reservado, não é isso? Isso, você liga no 543-3550 ou no 533-3728, são 100 vagas para agora. Você tem que ligar, deixar seu nome e seu telefone e vir retirar até as 8 da noite. Você tem tempo de sobra para pensar em você e ficar mais bonita. E a gente se encontra aqui, Static Lining Moema.